Oi Rafa, meu nome é Elaine, essa aqui é a Amora e o Renan meu filho, que é o dono da Amora. Essa Amora aqui é muito boazinha, a nossa pugzinha, ela tá com 5 meses. Assistimos todas as suas aulas online, assistimos todos os vídeos e tá muito bom. Gostamos muito, é muito eficiente. E o que mais? Que ela mordia muito, tá melhorando muito, é normal de filhote, mas já tá melhorando bastante. Ela gosta muito de brincar, de morder, aí a gente fez o cantinho do castigo, como você nos ensinou, a gente coloca ela no cantinho do castigo, depois ela fica boazinha e para de morder. Brinca bastante, seguimos todas as dicas do enriquecimento ambiental, colocamos garrafinha pet com raçãozinha dentro, ela brinca bastante, gasta bastante energia, enfim, esse treinamento seu aí é top. Muito obrigada pelas dicas e vamos continuar aí treinando, assistindo seus vídeos, seguindo, assistindo tudo direitinho para ela ficar cada vez melhor e cada vez mais obediente, mais boazinha.